Música Bloco especial zero quilômetro aqui na Ford Tempo em Campinas, então se você busca um carro de qualidade, vem pra cá. Vem pra cá, não perde tempo, não adianta ir em lugar nenhum, vem direto pra Ford. Vamos começar com esse carro maravilhoso? Esse é o novo K+, que é a versão sedã, motor 1.5, completíssimo, esse carro é maravilhoso, um espaço interno muito bom. E a Ford colocou pra esse ano, na verdade, assim, carros novos com preços antigos. Então nós estamos assim, com preço antigo, com taxa zero e o cliente começa a pagar só depois da Páscoa. Então é muito bom, você tem um fôlego, começo de ano a gente sabe que tem material escolar, tem IPVA, tem tudo isso. Então a Ford resolveu dar de presente para os nossos clientes a carência de 90 dias. Então compra hoje, leva o carro e começa a pagar só daqui 3 meses, só depois da Páscoa, é muito bom, né? E com preço antigo, porque esse mês, né, esse ano, na verdade, na virada, esse carro foi pra 44.090 reais. Com preço de 2014, nós vamos fazer nele 42.990. Aí fica mais fácil, mas a gente quer mais, ele quer mais novidade. Mais novidade. Vamos falar do New Fiesta, então. Vamos lá. New Fiesta, né, versão de entrada, que é o código RBB, motor 1.5, completíssimo também, 2015. Esse carro nas mesmas condições, né? Compra hoje e começa a pagar só daqui a 3 meses, depois da Páscoa. Um carro completinho. Você vai me dar 50% de entrada, o saldo em 12 meses, tá bom? Pra você conseguir fazer a carência pra 90 dias, são 60% de entrada, o saldo em 12 meses. O preço antigo é 42.990 e o preço novo, 44.890. Endereço e telefone? Avenida John Boyd, número 375. Nosso telefone é o 3344-2800. Vem pra cá. Ford Tempo Campinas, bloco de zero quilômetro e a gente vai falar hoje de uma queridinha do Brasil, que é EcoSport. A mais querida. A gente tá com dois modelos aqui maravilhosos. A mais querida do Brasil. Logo à nossa direita aqui, nós temos a Eco Freestyle. Essa cor é o branco-vanilo, uma das cores mais procuradas, que tem uma cor nova. Ficou bonita essa cor, né? Ficou linda, ficou maravilhosa, né? Então ela tem os detalhes pretos, a roda pintada de cinza, o papel contact pretinho na coluna. Então realmente assim, deu uma mudada. Combina com o estilo do carro. Combina com o estilo do carro, com certeza. Então essa é uma Eco Freestyle 2015, né? Nós estamos com a promoção de início de ano que a Ford nos colocou 60% de entrada. Se você só começa a pagar depois do carnaval, daqui 3 meses é muito bom, né? Muito fácil. E ainda leva taxa zero. Preço antigo e taxa zero. Esse carro ano passado era R$ 67.740, hoje ela tá R$ 70.800. Então o cliente que chegar aqui na loja vai comprar ela por qual preço? Pelo antigo. Pelo preço antigo. R$ 67.840, só começa a pagar depois do carnaval e leva taxa zero. Olha que maravilha. Vem pra cá, fala que você viu no Clicar Seminovos, vai ter condição facilitada, vai pagar preço antigo. Então procura pela Enane no endereço? Avenida John Boydum Lop, 375, nosso telefone é 3744-2800. Ford Tempo tem Seminovos pra você que fica aqui em Campinas, não perca tempo, vem pra cá, porque o estoque tá cheio. Tem mais de 200 carros em estoque. Mais de 250. Não é 200, não é 250. Então tá bombando todas as cores, modelos, marcas, porta, do jeito que o cliente quiser nós temos aqui. Temos a partir de R$ 19,990. Super acessível. Não vou falar nem até quanto, porque o preço que ele quiser nós temos o carro aqui pra oferecer. Tem dentro do orçamento do cliente? Dentro do orçamento de cada um. Se fala que viu no Clicar, tem condição facilitada? Tem condição, tem desconto, tem IPVA grátis. Olha que maravilha. Mas tem que falar que assistiu no Clicar. Tem que falar que assistiu no Clicar, então não perca tempo. Vem pra cá, vem escolher seu Seminovo. O Janeirão tá aí. Tem gente que não saiu viajar ainda porque tá sem carro. Aqui tem Seminovo com qualidade, com procedência. Qualidade, procedência, preço bom, tudo. Tudo que o cliente procura hoje pra comprar um Seminovo, a Ford Tempo tem pra oferecer. Hernani, vamos passar o endereço certinho pro pessoal, então? Avenida John Boydum Lop, 375, bem em frente, Unimart. É super facinho. Nosso telefone é 3344-2800. Vem escolher seu Seminovo aqui. Vem pra cá. Vem pra cá.